Fala rapaziada que está assistindo meu canal, tudo bom com vocês? Comigo está bom galera, você que não é inscrito no canal do véio aqui Rafaida naquela moral, minha querida, minha querida Se inscrevendo, compartilhando bastante rapaziada E agradecer a cada um de vocês Eu vou estar trazendo dois caras sensacionais E eu não vou nem dizer quem é, para você ficar até curioso Quem é, quem é, vou deixar eles mesmos se apresentarem, né meu querido Salve! E aí, como é que está a galerinha? Se apresente aí para a rapaziada Prazer, tamo junto, eu sou o Léo, Léo da Gega Sou comediante, né, humorista aí, tentando, estou na luta aí desde 2008 Sou velho, hein? É, desde 2008 Desde quando o YouTube chegou em 2005 Passou dois aninhos, já estava lá, tentando meter marcha aí Aí já passei pelo canal Putz Vé, que é um canal lá do Nordeste e tal Já compus algumas músicas também Talvez vocês até conheçam aí algumas das músicas aí A última que eu lancei foi aquela do Bruninho O amor, que eu sinto por você É sério, mano, é minha Caralho Aí tamo aí, na luta Humor e música, tudo bem E o teu Instagram? É, o meu nome? Léo da Gega Léo da Gega Real E tu tem canal no YouTube também? No YouTube eu comecei um canal agora, é só procurar lá, Léo da Gega vai achar Mas o foco é mais no Instagram mesmo, que é a minha terceira conta Mano, tem que focar também, mano, no YouTube O YouTube é bom, cara, eu gosto do YouTube Perdi, a primeira conta foi desativada A segunda foi hackeada, eu estou na terceira conta já Mas vamos ver E eu também, mano, eu perdi já três contas Foda, né? É Mas estou correndo atrás aí e estou tentando recuperar também, né? E tem meu parceirinho aqui também, que é irmão do Jack Shul É nóis, hein? Se apresentei que eu acho você, eu já livi em algum campo Exatamente, eu sou o Samurai Participava do Alerta Nacional com Siqueira Júnior Programa de jornalismo da Rede TV Para todo o Brasil e agora estou aqui na Mansão Maromba Gravando vídeo com a galera E o que foi que você achou da Mansão Maromba? Rapaz, a Mansão Maromba é top demais Muita gente bonita Ela estava trocando até uma ideia com a Delicê Delicê, tu não perde tempo, né, querida? Eu acho que não perdeu, perco não Olha Olha E deu certinho, né, mano? Vocês se parecem Minha carinha um pouco redondia Tinha coragem de fazer um japinha mais, hein, tia? Rapaz Hein, Delicinha? Você, Delicinha Você não precisa responder, só se eu olhar Olha para cá, aí, ó Ela deixou vocês em dúvidas, rapaziada Mas tu já tem filho, Delicinha? Tenho Tem um filho de quantos anos, rapaz? 21 21 Mas ele é assim grandão mesmo, não sei? É, eu tenho o mesmo também, é Aí sim, hein, menino? Ele é o gigante É o gigante Ele é igual da revoada, assim Ele não roga dinheiro por Natal Ai, é mesmo Conheço o Lili Olha Minha Estava conversando aqui com o rapaz, né? Você Minha Você é casado e você é chuteiro Essa mulher que eu amo demais Dá conta Estava com saudade de você E é o que você achou do rapaz aqui, da música Até da música, eu não sabia o que ele tinha feito Ah, do Bruno E, ó O amor que eu sinto por você Eu conheço, pô Nada disso você deve entender O que é O teu jogo é você jogar E o Japinha ali Porque você não sabe o sentido de amar Esquece Virou cantora E o Japinha Oi, Japão Tudo bom contigo? Tudo bom Você é do Japão mesmo ou é Índio Você é índio Amazonas Manauara Manauara Do Amazonas Do programa Siqueira Só foi na Amazônia Não Não foi em Manadão Não 4 Amazonas, farinha, açaí, peixe Ah Do programa Siqueira, todo mundo deve conhecer Todo mundo pensa que só tem onça lá, né? O cara fala Pergunta É, tem onça A sua TV É feita lá em Manaus A minha TV? A Samsung Que você tem na sua casa Como é que você sabe? Você já entrou lá Mas o cara é de Manaus, né? Também É É A sua moto Honda É feita lá Ah, mas tem modo não Mas se quiser dar uma assim Como é lá, né? Acho que vem mais barato, né? É Que você é de lá, né? Cola Então Ei, mano, mas se o cara for pra lá As coisas mais barato, né? Que é feito lá É Mais ou menos É mais ou menos Quem trabalha lá Tem que caçar a fonte também, né? É, né? Só chega assim Tem os impostos e tal, né? Sabe como é que é? Eu tenho vontade, eu nunca fui não Pior que eu tenho um parceiro lá Pior não Eu tenho um parceiro lá, né? Mola lá em Manaus Só porque ele não mora em Manaus Ele mora na cidade Eu não esqueci o nome Ele mora na cidadezinha perto Eu tenho vontade de ir lá, hein? Nos peixes lá Manaus é quente lá É Trinta e oito graus na sombra Tá dormindo comigo, pô Conchinha ontem noite Com frio, eu venho pra cá É frio, São Paulo é frio Ei, mas fala que vocês são casados ou nada Não tem um caso nada, né? Não, eu não tô dizendo os dois, pô Eu tô dizendo se... Ah! Não é, pô Ainda bem que a gente não falou, né? Ainda bem que a gente não... Ainda bem que a gente não... Quase que a gente caía É, mano Precisa se descobrir assim Eu sou solteiro Namora, namora Tu namora? Solteirinha, namora 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 A mulher dele não tá boa não Se preocupa não, dona Que aqui Aqui é uma tentação Tentação ou outra aqui Mas tem que manter a postura Desprofissional É, porque você também se vacilar aqui Pega uma na vara, rapaziada Aqui não pode não É profissional Vai no saco Ei, mano, eu posso botar esse chapéu Só um pouquinho Agora eu tenho um parceiro Não sei se tu ouvi falar Menino da goiaba Mais conhecido como menino do imbu É mesmo, é? É um dos chapéuzinhos Tem reflexão É daqui da mansão Não tem? Legal, gente Aí, mas não pode triscar nem no chapéu dele, meu querido Se o cabelo não quiser arrumar uma briga grande Ó, rapaziada Chapéuzinho de japa Né? Vou botar aqui também Tá a espada aqui O rapaz Tudo certinho E é isso aí, né? E já já tem vídeo novo, né? Tá editando vídeo aí, pai? Tá editando vídeo aí, pai? Tem que dar o calor aqui Tem que dar o sangue Tem que fazer valer, né? E teu Instagram, pai? Tu me fala teu Instagram Meu Instagram é eu sou samurai Eu sou samurai É isso aí E tem canal no YouTube? YouTube Samurai Games Show Tem vlog Tem game Tem muita coisa legal lá Olha aí, rapaziada Rapaziada A maioria dos caras assim que eu faço vídeo Das meninas que eu faço vídeo Eu sempre falo pra falar o canal, tá ligado? O Instagram Pra rapaziada ir lá, mano Dá uma força, rapaziada Porque os caras Tipo, alguém vai ver Alguém vai gostar Não é possível que todo mundo, né? Alguém vai gostar Vai seguir Vai dar uma força lá Dá uma comentada E é isso aí, rapaziada Cadê o Facebook? Ô, Nara Tá conhecendo os japoneses? Esses caras aqui fazem favor, né? Tu conheces a Nara? Não A Nara é a mulher mais linda Com todo respeito Que eu acho Na moção, mano Com todo respeito Uma irmã pra mim, entende? E aí, Nara Você já conheceu eles Conheci hoje Bom, Nara E como é o seu nome? Iago O personagem é o Samurai Samurai O que você faz da vida? Eu era do Siqueira Júnior Do Alerta Nacional Passava na rede de TV Programa jornalística O policial E como que é? Karate? Como que é a parada? Aí de lá eu saí do programa Agora eu tô carreira solo Fazendo vídeo pra internet E fazendo vídeo engraçado Piadas, essas coisas Com o personagem Samurai E o Brasil inteiro me conhece Na hora de ter um personagem, né? Aham Você não pensou nunca em ter um? Eu? Letrado O Shelby é um Acho que o letrado O Shelby a cada um é um Personagem, entendeu? Só tem os personagens Tá pensando em personagens assim, mas... Mas tem que... Eu falo assim que Você coloca o traste E você é um personagem Você é o letrado Shelby Em 24 horas, mano Puta que pariu Não desliga não Não desliga não Esse caralho Não, mano Você tá dormindo Você tem que dormir com o cu na mão Sabendo que ele pode fazer alguma merda É, é, Nara O que é isso, Nara? É a pessoa mais... É... Calma que tem Né? Pra quem me conhece Não Eu não sou tão calma É porque assim... As vezes o cara estressa Não é que a pessoa estressa É porque o povo estressa o cara, pô Mas você tem muito fama Tá vendo o seu canal É, mano Eu adoro o meu canal Sempre agradeço o meu canal Esquece Rapaziada Você não vai comentar, né? Nos vídeos de vocês ou não? Vai Vai Alguém do letrado lá? Prova do letrado Não Nem apareceu no vídeo Ele só caminhou assim atrás O letrado saiu Eu tô presente Esquece Mas é isso daí, rapaziada Conheci os rapazes aí Acompanhar os trabalhos aí Ô, vem aqui, gente Meu Deus O que foi que tu achou dele? Gente boa, eu gostei dele Gostou? É, foi fútil Sim Sim, com certeza Gravou o vídeo pro teu canal hoje? Gravei O que? Com você, meu amor É isso aí que eu acho É isso aí Tem um pouquinho Tem um pouquinho Mas a gente vai fazer o teste aí Aham Mas vai fazer o teste, rapaziada Pois vai vir É, ver lá no canal dela E nós vamos fazer a segunda parte, né? Que a teste se der bom Tem que dar bom Mas é isso aí Eu vou postar se você se segurar Se você não se segurar eu não me posto Não me seguro Não sei se... Não, agora é sério mesmo? Aí tu é malvadeza comigo Rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa o like, comenta bastante Tamo junto Só agradeço